Boa noite, boa noite! Tudo bem, tudo bem, tudo bem com você? É muito importante você se inscrever no link da bio. Entre para o grupo VIP do WhatsApp, fica lá quietinha nesse grupo do WhatsApp, porque é muito importante você ficar no grupo do WhatsApp, porque é por lá que você vai receber o link da aula, o material complementar. É por lá que você vai ter a sua grande oportunidade de revolucionar, de mudar a tua vida profissional, dobrar o teu faturamento, ser uma referência no mercado terapêutico. E não é de qualquer forma, é para você ser uma terapeuta capilar integrativa, do zero ao avançado. Você que não entende nada de cabelo, eu vou te ensinar. Você que já é cabeleireira e quer ter a oportunidade de dobrar mais o teu faturamento, eu vou te ensinar. Porque você vai conseguir com a terapia capilar integrativa. E olha só, você vai continuar atuando com a coloração, com a descoloração, com liso, com o cacheado. Você vai unir ao seu serviço de beleza a prática terapêutica. Olha que sensacional. E com isso você vai ter segurança nos seus atendimentos, segurança nos seus tratamentos. Você vai fazer algo completamente diferenciado que poucos profissionais fazem no mercado. E olha a oportunidade. Agrega o valor na minha vida profissional, eu aumento o meu faturamento. Eu levo o diferencial, eu tenho resultados. Então, tá preparada? Porque você vai entregar saúde, você entrega beleza. E você precisa de tabela, você precisa de estar saudável. Comece em você os tratamentos que você vende, hein? Porque eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar o autocuidado. Eu vou te ensinar que quando você realmente quer, você decide ser uma terapeuta de destaque. Quando você decide ser reconhecida. Quando você decide cuidar do outro de verdade, você aprende a cuidar de você. Você cuida de você e aí você cuida do outro, tá? Você vai simplesmente mudar a tua vida profissional. Chegou a hora da revolução da tua carreira. Chegou a hora de você associar. Você, cabeleireira. Você, terapeuta. É. Ai, Josi, mas eu já sou terapeuta. Ei, para tudo. Talvez você é terapeuta, mas ainda tá insegura. Você é terapeuta e tá fazendo passo a passo. Você é terapeuta e tá aplicando o produto. Onde você vai parar com a tua carreira? Onde você vai conseguir chegar com essa insegurança, com esse passo a passo? Você precisa de algo novo, do diferencial. E dentro do PDP, que é o Programa de Desenvolvimento Profissional, eu faço o que eu posso para as minhas alunas, para que elas cheguem em um local de destaque. Para que elas chegam onde elas precisam chegar. Onde elas desejam chegar. E você está sendo preparada para chegar neste lugar. É nesse lugar. Eu te pergunto. Onde você se vê profissionalmente? Como você se vê daqui a um ano, profissionalmente? Quanto você quer ganhar na tua vida profissional? Qual é o salário que você quer ganhar? Você já parou para pensar nisso? Talvez você reclama e fala, Josi, eu não ganho dinheiro na área da beleza. Josi, eu já sou terapeuta e eu não consigo faturar o que eu quero. Te pergunto, você está tendo estratégias corretas para trilhar o caminho para você conseguir faturar o que você quer? Aliás, você já escreveu quanto que você quer ganhar? Quanto que é o teu salário? Quanto que você quer ter de faturamento? Você precisa de traçar uma estratégia. Você precisa de sonhar, de desejar. Você precisa de se dedicar mais à tua profissão. Mais à sua profissão. Mais a você. Então, ao invés de você reclamar, levanta. Pega o caderno. É o caderno. Quem está aqui na aula com caderno? Porque aqui não é uma live, é uma aula. Pega esse caderno seu, é? Esse caderninho que você vem para a live, para a aula, que vai ser o caderno que você vai precisar de comprar outro quando você for aluno na PDP, que você vai fazer ali a sua estratégia, você vai fazer as suas anotações, você vai fazer todas as suas conclusões terapêuticas, você vai aprender a fazer um atendimento único, exclusivo, personalizado. Anota aí no teu caderno quanto você quer faturar, quanto que você quer ganhar na tua profissão daqui a um ano. No março, daqui a um ano. Não vou colocar muito tempo, não. Coloca aí. Coloca a data de hoje. Escreve aí a data de hoje. E escreve a data daqui a um ano. Data de hoje, um ano. Eu quero faturar X. Você precisa de dar esse passo. Então, você, terapeuta capilar, que está insegura, você, cabeleireira, que quer dobrar o teu faturamento, que quer trabalhar, aliás, que quer permanecer no mercado, né? Porque se você não entrar para a área terapêutica, você não vai conseguir permanecer no mercado. A terapia capilar, ela está com força total. Ela está entrando dentro dos salões de beleza. Ela está entrando dentro das clínicas de estética. Ela está entrando dentro das clínicas dermatológicas. E você tem que fazer algo pela tua carreira. E, Josi, mas a terapia está na clínica dermatológica? Então, eu preciso de ter uma graduação para trabalhar com dermatologista? Não, não precisa. Para você ser uma terapeuta capilar integrativa, você só precisa, sabe de quê? De dedicação. De fazer a tua inscrição para começar a jornada da terapia capilar integrativa. E você precisa só de uma formação. De uma formação. Por quê? Para você ser terapeuta capilar, você não precisa de uma formação de base. Você precisa de estudar. Claro, você tem que conhecer patologias, fisiologias. Você tem que conhecer sinais e sintomas. Isso é básico. Você vai aprender na terapia capilar tradicional. Se você decidir fazer uma formação em terapia capilar tradicional. Agora, se você decidir fazer uma formação em terapia capilar integrativa, sabe o que vai acontecer? Você vai, você vai. Além de tratar os sinais e sintomas, você vai no profundo, você vai em busca da causa. E você vai poder ajudar o teu cliente de forma muito mais efetiva. Muito mais rápida. Você vai conseguir enxergar onde está o problema do teu cliente. E aí sim, você vai permanecer no mercado. Aí sim, você vai fazer a diferença. Aí sim, você vai ser a referência que você tanto sonha. E aí, sendo uma referência, você aumenta os seus ganhos. Tem a tua agenda cheia. Ajuda mais pessoas. Cuida da saúde. Então, a formação de terapia capilar integrativa é uma formação de cursos livre. 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 Qualquer pessoa pode ser terapeuta capilar integrativo. E eu te conto uma coisa. Tu que é cabeleireira e não está se preparando para entrar para a área terapêutica, Agora, você vai perder o teu cliente para a contadora que largou a contabilidade e agora se tornou terapeuta capilar integrativa. Você vai perder o teu cliente para a advogada que largou a advocacia e se tornou terapeuta capilar integrativa. Você vai perder o teu lugar para turista, né? Gente, é... Uma das minhas alunas trabalhava com turismo. Na agência de turismo. E hoje é a dona de um mega salão que faz todos os serviços, tanto de beleza quanto de terapia capilar. Ela largou o turismo para se tornar profissional da beleza. E você que já está na área, o que você vai fazer da tua vida? Conta para a titia, o que você quer da tua vida? O que você espera da tua carreira profissional? É a tua hora maravilhosas. Eu sei que vocês estão ansiosas. Josi, quanto que é o preço do curso? Aonde eu compro? Por isso que você tem que estar dentro do grupo do WhatsApp. Quem está dentro do grupo VIP do WhatsApp vai receber o link no dia 18 para poder entrar para a família PDP. Vagas limitadas. Se preencher todas as vagas com quem está no grupo, acabou, acabou. Então, vá para o grupo, fica lá. Dia 18 abre as inscrições. Josi, mas quanto que é o preço? Quanto que é o preço? Já te falo. Já te falo. É o preço. Deixa eu te contar. O preço é diferente de valor. Tá? Se você fosse realmente pagar o preço do conteúdo que você vai estudar, pelo que você vai reverter de financeiro na tua vida, você pagaria aí uma bagatela, uma bagatela de uns seis mil reais, ok? Essa faixa. Não é família PDP. Porque depois que elas começam a faturar, elas falam assim, Josi, que que foi isso na minha vida? Então, vai ser na toa também. E aí, quando você vem, nós vamos começar na terapia capilar, porque eu vou te ensinar que você pode começar sem o uso do aparelho. Porque muitos profissionais não vêm para a terapia capilar, não fazem a formação de terapia capilar, porque acham, Josi, os aparelhos da terapia são muito caros. Josi, os aparelhos que a gente tem que comprar são todos da estética, são aparelhos muito altos. Como que eu vou fazer a minha formação? Como que eu vou comprar esses aparelhos? E aí, não entra para a terapia, porque acham que tem que fazer investimentos altos. Que tem que ter todos os aparelhos para começar. E eu te digo que isso não é verdade. Você vai começar usando as suas mãos. É, essas mãos abençoadas que você tem, porque, aliás, você pode e você vai ser uma terapeuta sem precisar usar aparelhos. Inicialmente, você pode. Então, tira isso da tua cabeça. Ai, que eu preciso de entrar na terapia capilar. Josi, eu vejo um monte de gente usando laser, usando LED, usando alta frequência. E quando eu fui olhar o preço desses aparelhos, é tudo muito caro. Principalmente, os aparelhos que são legalizados, né? Os aparelhos que são registrados pela Anvisa. E aí, você acaba limitando a tua vida. Você acaba se bloqueando, porque você acha que você não pode entrar para a área da saúde capilar. Porque você tem que comprar, você tem que comprar aparelhos caríssimos. Aliás, muitas das minhas alunas que começaram o PDP, que já eram terapeutas capilares em outras formações, fizeram investimentos caríssimos. Compraram 10 mil reais de aparelho. Outra comprou 5. Fez investimentos caríssimos. E falou comigo assim, Josi, tá tudo parado. Não tenho segurança de usar. Não sei usar. Então, quando você vem para o PDP, no Mix Therapy, dentro do meu método, eu ensino na formação você usar aparelho? Me ensino. Você vai aprender a usar alta frequência, vapor de ozônio, laser, LED e LIB. Você vai aprender a usar os aparelhos? Claro que vai. Com toda certeza. Mas, eles não são impedimentos para você começar. Porque você vai aprender técnicas de imposição de mãos, técnicas de massagem. Uhum, é. E você unindo a massagem, a imposição de mãos, aromaterapia, você vai conseguir trabalhar. Você vai conseguir entregar resultados para a sua cliente. Por que que você pode começar usando as suas mãos e não precisa de aparelhos? O Sistema Único de Saúde, ele traz para nós as PICS. PICS. Anota aí. P-I-S-C. Aliás, P-I-C-S. Ai, eu falando errado. P-I-C-S. São práticas integrativas complementares à saúde. Dentro desse catálogo das práticas integrativas complementares à saúde, o Ministério da Saúde diz que a imposição de mãos é uma das práticas terapêuticas no qual nós podemos, nós terapeutas, trabalhamos para levar a saúde e o bem-estar para prevenção, manutenção e ações terapêuticas. Então, eu te digo que você pode começar sim sem utilizar os aparelhos. Porque hoje, se o Ministério da Saúde nos diz que a imposição de mãos, ela leva alívio para o cliente, ela trabalha com uma ação terapêutica, trazendo benefícios para o organismo, por que que você acha que quando você inicia uma carreira, você tem que investir uma fortuna? E aí, muitas vezes, você não investe no conhecimento, porque você, ai, Josi, mas eu tenho que comprar o curso, eu tenho que comprar aparelho, eu tenho que comprar produto. Ei, para tudo, Brasil. Para tudo. Para, para com isso. Para de desculpa, porque eu estou aqui para te mostrar, nessa noite, que você pode trabalhar com a terapia capilar integrativa, porque eu vou te ensinar como que você vai atuar com a sua imposição de mãos, associada à massagem capilar, associada à aromaterapia. E aí, o que que você vai precisar? De complementar os seus produtos. Você vai levar para dentro do seu salão os fitoterápicos, argilas, óleos essenciais, óleos vegetais. Vai continuar terminando de usar os seus cosméticos, porque depois você vai querer mudar tudo, eu tenho certeza disso. Porque eu vou te ensinar, dentro do nosso módulo de cosmetologia, o que é um cosmético, o que é um fitocosmético, o que é um cosmecêutico, quais as diferenças entre eles. E aí, quando você entende a funcionalidade de cada um desses produtos, você vai conseguir levar resultados. Então, para, para de achar que você precisa de uma fortuna, não. Você precisa das tuas mãos, você precisa de uma ficha de anamnese, você precisa de um tricoscópio, você vai precisar de um pêndulo de um aurímetro, que é um investimento muito pequeno, que vai entrar ali no máximo, no máximo uns 200 a 250 reais. O resto, você vai associar produtos e você vai levar aí a imposição de mãos, que é um trabalho sensacional. Que, aliás, povo abençoado da minha vida, o aparelho de fotobioestimulação, conhecido como laser e LED, que ele libera fótons de energia para aumentar a energia ATP, você também libera ação fotônica, através da imposição de mãos. Então, quando você faz esse trabalho, você consegue atuar melhorando, trazendo benefícios terapêuticos para a tua cliente. E olha só, o profissional que mais trabalha com as mãos é o cabeleireiro. É você, abençoada da minha vida, cabeleireira, que muitas vezes trabalha e todos os dias tá fazendo química, tá fazendo escova, tá fazendo tratamento, tá fazendo corte, impondo a mão sobre a cabeça do teu cliente e você não tem noção do poder que isso é, do poder que isso é, de como que isso vai ajudar a mudar a tua vida profissional. Como que isso vai potencializar os tratamentos do teu cliente quando você aprende a fazer o teu trabalho com consciência. E aí, se você tem consciência daquilo que você vai atuar e como que você vai atuar, seguindo o método, seguindo esse mapa, esse direcionamento, você vai conseguir resultados incríveis, incríveis. O único curso que vai te ensinar capilar, aurímetro, pêndulo, bioressonância é com a Titi aqui, viu gata? Por enquanto, só eu, é eu que vou tá ministrando esse curso no Brasil inteiro. Eu, aliás, acho que até no mundo, né gente, eu também não conheço ninguém que dá uma formação como eu dou, tá? Como eu dou dentro do PDP, dentro do programa, no meu, aliás, né? Dentro do meu método, da forma que eu ensino, não existe ninguém, 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 ninguém. Por isso que eu te digo, se você faz o PDP, se você entra, você vai conseguir, você vai conseguir resultados incríveis, porque eu vou te ensinar um caminho onde você vai trabalhar corpo físico, emocional e espiritual. Ai, Josi, eu tenho aqui uma grana preta, que eu quero montar o meu negócio grandioso. Aí, eu também te ajudo você a montar o teu negócio grandioso. Fica tranquila, mas até pra você que vai começar pequeno, você precisa de fazer o seu primeiro investimento em quê? Conhecimento. Aprendi, me dediquei no conhecimento, pratiquei, pratiquei. Aí, você vai associar, você vai associar ali, ó, os óleos essenciais, os óleos vegetais, que também você não precisa de começar com muito, não precisa, não precisa. Primeiro, você ganha dinheiro, tá? Eu falo isso muito com as minhas alunas, gente, calma, vamos dar um passo de cada vez. Primeiro, você ganha dinheiro, faz o que você tá fazendo, estrutura o negócio, mostra pro teu cliente que você tá levando novo, que você tá fazendo um trabalho completamente diferenciado, que é a terapia capilar integrativa. E se você não colocar a integrativa na tua vida, você vai ficar pra trás. A integrativa é a medicina, é a ciência do agora. Ou você começa agora, ou você fica pra trás, é do agora. A medicina vibracional, a física quântica, a tricologia quântica, ela veio pra ficar. Ela veio pra ficar. E você vai aprender coisas únicas com a titia, que ninguém nesse planeta Terra vai te ensinar. Quem quer, quem quer, quem quer aprender uma coisita? Se liga. Então, olha só que simples. Você prepara o ambiente, tá? Mudei o assunto. Você prepara o ambiente, você vai preparar, você vai aprender dentro do Mix Therapy como preparar o teu ambiente. Josi, mas eu preciso de ter um salão, um espaço pra preparar esse ambiente. É aonde você atende. O ambiente, ele tem que ser preparado aonde você atende. Se você atende a domicílio, você vai preparar o ambiente. Se você atende na tua casa, você vai preparar o ambiente. Se você trabalhar em salão, você vai preparar o ambiente. Tem formas variáveis de você preparar o ambiente. E aí, como que a gente pode preparar o ambiente? A gente pode preparar o ambiente com algo muito barato e tem de graça aqui, ó. Música. 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 A musicoterapia, ela tem o poder de trabalhar com as células do teu corpo. Você sabia disso? Que quando você escuta uma música, ela prepara o ambiente, ela muda o clímax. E aí, você consegue dar os primeiros passos. Então, muitas vezes, ao invés de você começar a trabalhar, comprando uma fortuna de aparelhos, invista naquilo que já tá pronto e você pode usar. Aí, você tem o teu celular, você põe uma música, prepara o ambiente. E nesse momento, eu quero que você prepare o ambiente aí do outro lado. Prepara aí. Pra que que você vai comprar uma fortuna de coisa? Ah, Josi, eu vou comprar um laser, um LED, um capacete. Ei! O sistema único de saúde diz, diz que a musicoterapia também faz parte das práticas integrativas e complementares. E eu vou te ensinar, não, não vou passar um playlist, uma playlist não, abençoada, mas eu vou te ensinar o poder das músicas, das frequências das músicas, da vibração. E aí, cada frequência de música, cada música que você escuta, ela vai trabalhar com uma parte do corpo. E pra que que você vai perder tempo e pensar, e pensar que você pode começar a atuar na terapia capilar integrativa, porque com a integrativa, você começa com pouco e tem grandes resultados. E aí, você tem a musicoterapia, que eu vou te ensinar, a cromoterapia, a imposição de mãos, a massagem, a aromaterapia, e aí você começa a trabalhar. Começou a trabalhar, ganhou dinheiro, aí você investe. Pra que se endividar? É um passo de cada vez. Se você tiver que fazer uma dívida, faça uma dívida em conhecimento. Porque nós devemos investir em conhecimento. Nós devemos fazer investimentos. Comprar cursos, comprar livros. Nós devemos fazer isso. Nós devemos correr atrás do conhecimento mais do que quem corre atrás do ouro e da prata. Então, você pode trabalhar com pouco. Você só precisa de saber como fazer. E eu vou te ensinar. E nessa noite, eu já quero que você comece a sentir o que você vai aprender. Que uma boa música, a música correta, ela vai te ajudar. Muitas vezes, mais do que uma alta frequência. Mais do que um aparelho de laser ou de LED. Por que as pessoas estão tão corridas? O cliente tá tão corrido hoje. Ele tá perdendo cabelo por quê, gente? Ele tá ansioso. Ele tá agitado. O ser humano não consegue parar nem pra comer. Aí, o cabelo dá, tá lá com queda. O cabelo tá lá, o couro cabeludo tá com dermatite. A pessoa tá com alopecia areata. Você vai aprender sobre essas patologias e muitas outras. E, além do mais, você vai aprender sobre o que simboliza cada uma dessas doenças. Quais são os conflitos que estão ocultos dentro dessa patologia. E aí, você vai na causa. E, quando você chega, você prepara o ambiente, seja qual for o tamanho do teu salão. Josi, o meu salão tem um metro quadrado. E daí, o importante é você saber fazer a coisa certa. Josi, o meu salão é na minha garagem. E daí, eu também comecei na garagem. Atender na garagem. E o meu salão não tinha nem espelho, né? Na minha garagem não tinha nem espelho. Quando a cliente terminava, ela ia pro banheiro da minha casa pra poder ver como é que o cabelo ficou. Era desse jeito. Hoje eu tenho uma clínica de estética. Juntamente com a minha irmã, com uma equipe que trabalha conosco. Uma equipe maravilhosa. Porque eu comecei no pouco, gente. E é isso que eu venho ensinar pra você. Você pode e você vai faturar muito. Você vai. E quando você olha pro espaço que você tem hoje, você agradece cada cliente. Josi, mas a minha agenda não tá cheia. Ela ainda não está cheia porque você não tá sendo grata. Pelos poucos clientes que estão entrando. Porque no dia que você aprender ser grata. E no dia que você aprender técnicas. No dia que você aprender o diferente. No dia que você aprender o atual. Você vai ver que as tuas clientes vão olhar pra você com outros olhos. As pessoas vão valorizar mais você. Vão valorizar o teu trabalho. E aí elas vão começar a te buscar. Elas vão começar a te buscar sem desânimo, Bia. Não desistam. Sabe por quê? Porque se você está nessa profissão. E você ama o seu trabalho. Você tem uma missão a cumprir. E aí? Antes de fechar o teu salão. Você já perguntou, Cris, pra Deus. Se é isso mesmo que Ele quer? Se é isso que você deve fazer? Qual o motivo que você vai fazer isso? E aí? Ai, Josi, eu tô fechando o meu salão. Porque tá com pouco cliente. Eu não tô conseguindo pagar as contas. Mas você ama o que você faz? Porque se você ama o que você faz. Você nunca vai parar. Você vai fazer parceria. Você pode até fechar o teu estabelecimento. Mas a tua carreira profissional. Você nunca vai parar, Cris. Nunca vai parar. Nós estamos vivendo um momento difícil financeiramente? Vamos, nós estamos vivendo. Mas busque estratégias. Peça a Deus pra fazer o impossível e fazer a vontade dEle. A vontade dEle. E aí, turma abençoada? Fala com a titia. Conta pra mim aqui. O que você tá sentindo aí agora? Me conta tudo. Quero saber. Conta aí pra mim. Foi bom essa aula de hoje? Você entendeu que o que você precisa de fazer é aprender o que é certo? O que você já faz, mas fazer com intensidade? Que delícia. Fico feliz que vocês gostaram da nossa aula de hoje. Lembrando que é só a ponta do iceberg e já começa, ó. Lembra do para-casa? Anota aí no teu caderninho. Como que você quer estar na tua carreira profissional? Quanto que você quer ganhar? Chegou a tua hora. Desperta, ó tu que dormes. Então, bora lá? Tá bom? Porque eu tô aqui, ó, a mil por você. Beijo grande na tua vida, no teu coração. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.